Alá, John. Alá, John. Vamos subir esse negócio aqui. Pera aí. Como é que eu subo aqui? Tem que empinar aqui? Ai! Deu errado. Pera aí. Vou tentar de novo. Ai! O poderoso podia contar umas piadas nesse momento. E do Zitrano. Eita, tem o microfone cheio de paciúdos. É mentira. Eu sou bem mágica. Erro. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, subi. Eita, pega. Vai dar merda. Ai, pera aí. O que é isso aqui? Não bate em mim, não. Pera aí. Que massa, velho. Isso aqui dá pra acelerar? O saco... Eita, filha da água, cair da água. Ai, merda. Como é que sai debaixo? Qual que é o botão pra sair debaixo d'água, mano? Vou morrer, na moral. Ai, ai. Tá, e o que eu faço agora com a minha bota debaixo d'água? Qual que eu faço com a minha bota agora, mano? Tá debaixo d'água minha moto. E agora? Olha só! Achei uma lancha. Eles não falaram que as motos são como as... Esse é propaganda enganosa. Falaram pra mim que a minha moto era igual a lancha. Mentira. Tava caindo em meio da água ali, ó. Filha da mãe. Eita, já vi que isso aqui vai dar merda, velho. Ó, tô de lan... As botas são como jet-ski. Eita. Olha só, poderoso. Eles estão no jet-ski. Que imagem... Eita, filha da mãe. Eu fui em cima da areia, mano. Vai pra água ali no... Aê, foi. Ela corre na areia da praia. Pati como buraco. Que merda. Eita, olha só. Caraca, mano. Muito top. Detardezinha, um sol. Eita, vou bater num porte. Ai, ai. É típico pra brincar. Chega aí, John. Deixa pra onde é de esquerda. Bem ali. Dá pra empinar isso aqui? Vou buscar o bota de primeira pessoa. Olha só, como vai Deus. Olha lá, mais bonito e poderoso cantando, safari. Exato. Como vai Deus? Exato. Como vai Deus? Como vai Deus? Eita. Eu quero pegar... Dá uma batida ali. Dá uma batida ali. Eita. Eu quero pegar essa amarela. Por causa que eu acho... Caraca, velho. Olha esse... Olha esse fim de tarde aqui, ó. Olha o bonito. Oh, é muito lindo, né, cara? É como se tivesse acabando a tarde. Ai, liga. Ai, ligou. Caminho, sabe o que acabou com a Guerra Fria? O que? O início do verão. Oh, será que existe tubarão aí? Vamos achar um tubarão. Caçando... Eu cheguei. Tubarão gay? Ai, peraí. Oh, não é pra... Quer me matar? Ah, o sol está indo embora. Agora estou triste. Estou indo embora. Eu também não sei, mano. Antes o cara me afoguei. Não dá pra empinar isso aqui, não? Eu vou falar que as motos eram como jet ski. Até agora não estou vendo esse negócio andar no grau. Olha lá. Oh, John, pega a cara do comigo, John. Quero te levar a chuta, John. Vem aqui. Vou ajudar o meu amigo John, que está se afogando. Bora, filha da boi. Bora. Que deslegante. Vai dar merda, hein, John? O texugo é um psicopata. O texugo é um psicopata atacando novamente. Olha só, ele rampa, rampa as ondinhas. É da Gobo? Agora estamos. Fátima, verdade? Eu quero pedir um pastel na Seara. Será que esse jet ski anda na área? É a Pátria Fernandes. Verdade, não é? Faz delas indo de flango. Olha, eu não pude ir pra China com esse jet ski aqui, mano. Mas podia visitar os peixes gay. Hã? Peixe gay? Sim. Os peixes japonês. Cara, isso aqui vai rampa do que anda, John. Olha, o texugo está até de pé, ó. Olha lá, ó. Ô, Fabinho. Oi. E se bora conhecer os peixes japonês? Vamos. Como que faz isso? Quando? Terça. Sexta? Oh. Terça. Sexta? Dexta. Quarta? Meu pai. Que? Peixe gay? 16? 17? 18? Vai doer muito, cara. Cadê o Fabinho? Cadê o Fabinho? Nós estamos flutuando sobre as águas como os Badeusas. Como o Badeu... Canta aí quanto mais deslizamos. Uma música do Titanic agora, vai. Badeuva... Olha só, vai. Olha só, vai. Olha só. Acho que podemos... Doente, de cinco para ele. 3, 2, 1, 5, 99, 70, 70. Se não é sério, não tem nunca vai flutuar. Não, de 74, 0, 0, 2... Doente, nove, doente. É verdade, vai ter dentro, porra. Eu fiquei chateado, daí falaram até outra vez, eu bodei todo mundo com o marco. Aí, aí veio o processo, aí eu fiquei me ferrando, porque eu tinha dois anos de nada. Vou contar uma história bem triste pra vocês. Acordaram de amanhã cedo, pegava aquelas cobertinhas, né? Que cara que eu não se pegava uma cobertinha, pegava chupeta, ficava deitado no sofá, né? Ô, Rodrigo. É negócio de comer chupeta desde cedo. De repente, eu falei assim, poxa, mano, eu quero ligar na Bodei Companhia. Quem não queria ganhar um Playstation, rapaz do céu? Eu pegava, eu começava de gritar no sofá, Playstation, mesmo que não era pra mim, eu gritava. Playstation, é uma triste história de Playstation, mano. Vocês vão ficar uma triste também, cacete? Deu dia, o dia eu liguei a TV. Cadê o Yudi? Yudi subiu? Eu chorei. Ô, Fabinho. Cadê os Playstation? Deve ver. De repente, eu morro. Ô, Fabinho, o que a gente tá fazendo aqui? Aparecia primeiro aquela mulher. Vou ver, tem aquele piazinho com a passada de flanco, né? Agora ele saiu também, fiquei chateado. Passada de flanco. Agora tu é uma mulher. Tem aquela outra, a Priscila, a Priscila. Não tem mais Playstation, só tem 800 errados. Tem também aquela outra menininha do nhanh-nhanh-nhanh-nhanh-nhanh-nhanh-nhanh-nhanh-nhanh-nhanh-nhanh-nhanh-nhanh-nhanh-nhanh-nhanh-nhanh-nhanh-nhanh-nhanh-nhanh-nhanh-nhanh-nhanh-nhanh-nhanh-nhanh. A Therese? essa vez a tereza não sabe mais mais vezes mas essa é a mais uma triste história de presteira por causa do que você vai se consegue ligar foi uma cala que o playstation e se ela vai ser uma bodeca o ensino do dinheiro é que não tem alguma coisa que você ganha um jogo da vida era só que o alcançá-lo para cada vez que o poderoso fazer de conta que e que eu sou eu te diga pra mim vai Agora vou ligar no Budi e Companhia, vou ganhar o Prestige, começa o teatrinho vai. Agora vou ligar no Budi e Companhia, vou ganhar o Prestige, é o Prestige 2 cara, jogar o GTA Piração. Bora. Agora é a hora pra você falar. Alô, com o que eu falo? Alô. Alô, eu tô escutando um pouco de microfone, senhor. Um pouco de xadinho também. Eita, não é meu não. Abaixa o filme na TV e escuta pela TV. Vamos jogar agora aqui então. Batalha naval, escolha uma letra e um número. Eu quero o H2. Errou, você acaba ligando a batata. Opa batata, vamos comer. Ah, não dá pra gravar, tenho tantos falando. Eita. É o que? Agora vamos dropar, vamos dropar, Joe. Estão prontos piensos. Estão prontos piensos. Estamos na perna meio da água, John. Fudeu, John. Fudeu, John. Vamos tentar empurrar isso aqui, John. Pera aí que dá perna. Estou indo ao Fabinho, acho. Me ajuda a empurrar isso aqui, John. Ah, vai dar certo, John. Vai dar certo. Eita, sou forte como uma deusa. Olha só. Como uma deusa. Como uma deusa. Pera que eu tô parado bem d'água. Ai meu Deus, peguei carona com o John. Eu vou, eu vou. John, você já comeu pão com banha? Já, já. Olha só, essas ondas, elas deixam o cara mais... Ai, tá pego, o que que tem aqui agora? O cara pegou uma pedra, mano. Se matou. Olha, tá aparecendo um pombo. Tem um passarinho do tanque do bicho aqui, ó. Pobarola? Não, não é pombo. Ela tenta atirar, hein? Ai, vou dar um rei aqui. Bip, bip, ficou preso. Bip, olha só. Aí, estamos na água. Aí, subi e se eu tô dando... Não, cara. Como assim? O poderoso, o poderoso. O grande TFT alto, o grande TFT alto que a fechou inesperadamente. Meu GTA parou de funcionar, parou de funcionar o bom jogo. Não, cara. Como assim? Então é isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo aqui do GTA 5. Como que é o nome do vídeo? Teixou o Gui. Eu esqueci o do... Teixou o Gui Psicopata. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Crazy Game rumo a 20 mil inscritos. E aquela galeria que gosta de dar like nos vídeos, se inscreve no canal. Vai dar tchau pra vocês. Tchau. 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 Tchau.